E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. A partir destas, à medida que a criação é um acontecimento em andamento, a dissolução também está em andamento. Assim, o processo de dissolução começou para algumas criações e elas começaram a se dissolver e dissolver e dissolver. Destas, apenas 20 ainda estão em processo de dissolução, em diferentes níveis de dissolução. As outras estão completamente destruídas, exceto que você pode olhar para elas em sua consciência. Olhar para essa criação porque de alguma forma ela contém o resíduo ou a experiência de tudo isso. Assim como você leva sua experiência de vida para tudo o que faz, o processo de criação também carrega a experiência de cada criação para a próxima e a próxima, embora sejam completamente diferentes, embora possam ser completamente diferentes. Veja, você foi para a escola e jogou futebol e isso foi há 25 anos. Agora, de repente, você tem 45 anos e um ladrão entrou na sua casa. Quando um ladrão entra na sua casa, você não irá assim. Você fará assim. Por causa do seu jogo de futebol, de repente algo que você esqueceu completamente, em algum lugar do seu sistema, isso aparece. Você chutou o ladrão como uma bola de futebol, não como um chute de karatê ou um chute de kalaripayatu ou outra coisa. Portanto, a experiência... Você pode ter jogado futebol por apenas um mês, talvez três meses, mas essa experiência, em algum lugar, o resíduo dessa experiência ainda está enraizado em você e encontra expressão em outro lugar, em um espaço completamente não relacionado. É assim que você cresce o tempo todo. É isso que chamamos de karma. Portanto, esse é o karma individual que estamos falando. Mas existe um karma universal, existe um karma da própria criação. Porque a própria criação é um karma, não é? O ato da criação não é um ato? Ato significa karma, é um karma. O resíduo desse karma está sempre se movendo para a próxima fase da criação e para o próximo nível da criação. Assim, um total de 84 criações aconteceram, ou 83 aconteceram, a 84 está acontecendo. Nessas, as mais antigas conseguiram se dissolver completamente. Elas existem apenas em termos de impressão experiencial nas seguintes, mas elas não têm um status vivo. Mas as 20 anteriores a esta ainda têm níveis diferentes de status de vida. Algumas se tornaram muito, muito tênues, outras são um pouco mais fortes, outras são um pouco mais fortes, algumas são quase reais como esta. Elas são quase como esta, mas estão em processo de dissolução. Seu processo ativo de criação não está acontecendo, isso é tudo o que significa dissolução. Veja, nesse momento, o que a morte significa para você é, quando você é uma criança, o número de novas células que você está produzindo, se digamos que em um ano você está produzindo 100 bilhões de células, quando você completar 35, isso diminui um pouco. Quando você completar 45 anos, diminui um pouco. Quando você completar 55, diminui mais. Quando você completar 75, diminui ainda mais. Chega um momento em que o que você está produzindo e o que está morrendo, o que está morrendo é mais do que aquilo que você é capaz de substituir. Então, é assim que a velhice está acontecendo. Exatamente o mesmo processo está acontecendo com a criação. A dissolução está sempre acontecendo. Mesmo aqui, a dissolução está sempre acontecendo, mas uma nova criação está acontecendo. Então, por isso, ela está vibrantemente ativa. Essa nova criação diminuiu e parou. Então, ao longo de uma fase, durante um período de tempo, isso apenas diminuiu, apenas a dissolução começou a acontecer, e depois de algum tempo, só restaram impressões de memória. Nenhuma impressão viva existe. Então, nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. As outras 63 restantes, seja lá o que for, 63, elas desapareceram completamente. Você não pode vê-las em nenhum lugar, não importa como você vê, mas você pode vê-las como impressões de memória em seu próprio sistema. porque essa impressão e essa experiência ainda estão aqui. Essa é a verdadeira. Todas as demais, em ordem de retrocesso, estão ativas. Nesta, existem duas. Na atual, existem duas. Uma é a fisicalidade, que carrega a memória de tudo. A outra é a fonte da criação, que é a base do futuro. ou você pode deixar seu passado se tornar o futuro. Quando você permite que o seu passado se torne o futuro, olhamos para você e dizemos, é o karma dela. Quando dizemos, é o karma dela, isso significa que ela está permitindo que seu passado seja seu futuro, que não existem novas possibilidades nela. esse é o significado. Quando olhamos para alguém e dizemos, karma, estamos apenas dizendo que eles estão permitindo que seu passado se torne seu futuro, que não há futuro para eles, realmente, que ele se repetirá. Então, quando você diz, estou trabalhando em um caminho espiritual, o que você está tentando dizer em um nível, a afirmação que você está fazendo é que você não quer que seu passado se repita enquanto o futuro, você não quer que sua vida seja cíclica, você quer que sua vida avance, você não quer fazer parte do ciclo. O último mantra que você estava entoando agora é punarapi jananam, punarapi maranam, significa que esse ciclo, eu quero quebrá-lo de alguma forma, porque quando você entra em um ciclo, depois de entrar em um momento circular, você não vai a lugar nenhum. Se você diz que alguém está andando em círculos, o que a expressão significa para você? Significa simplesmente que ele não está chegando a lugar algum, não é? Então, quando dizemos, é o karma dele, é isso que estamos dizendo, que ele não vai chegar a lugar nenhum, porque no círculo, ele acha que esta é uma nova jornada, é uma nova jornada, porque ele tem uma memória muito curta. Todo mundo está em um estado de demência. O que é antes do ventre de sua mãe, ou o que é no ventre de sua mãe, ele também não se lembra. Eles estão em estado de demência, então o círculo parece novo. Toda vez que passam por ele, parece novo. Eles são como animais em um circuito. Você sabe, no circo, eles colocam animais em um circuito. Isso é exatamente assim. Na Índia, particularmente na cultura yogica, provavelmente está lá em algum lugar no... Talvez esteja nos próprios Yoga Sutras, esse exemplo, eles são comparados aos bois do moinho de óleo. O que eles fazem com os bois no moinho de óleo é que eles os cegam. Isso significa que eles os vendam. Eles amarram algo sobre seus olhos, ou amarram tudo assim e simplesmente deixam isso. E está em um moinho de óleo. No que diz respeito ao boi, ele pensa que está indo a algum lugar. É como se você estivesse em uma esteira. Parece que você está indo a algum lugar, mas você não está indo a lugar nenhum. Isso é karma. Portanto, essa dimensão para a qual você está olhando nesse momento está em dois níveis. Um já aconteceu, o outro está acontecendo. Então, 83 delas aconteceram. Se você quiser falar em números, a 83ª aconteceu, mas ainda está acontecendo. De uma maneira residual, isso ainda acontece. Seu nascimento aconteceu. Ele aconteceu? Seu nascimento aconteceu? Mas ainda está acontecendo, não é? Sua morte também aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você entende o que estou dizendo? Sua morte é uma conclusão antecipada, não é? Ela já aconteceu. No momento em que você nasceu, sua morte aconteceu. O primeiro passo em direção à sua morte aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você está esperando pela conclusão. Ou você está desejando que ela seja retardada, mas está acontecendo, não é? E já aconteceu. E já aconteceu. Portanto, existe uma outra dimensão dentro de você, para a qual o nascimento não aconteceu, e que nem a morte acontecerá. Somente se você tocar essa dimensão, você terá algo chamado de futuro. Caso contrário, você terá apenas karma. Caso contrário, terá apenas karma. Karma significa que você está repetindo seu passado como futuro. Você pode estar mudando a cor, pode estar mudando o estilo de como faz, mas ainda assim, as mesmas coisas. Nada de diferente. As mesmas coisas que o homem das cavernas estava fazendo, você ainda está fazendo as mesmas coisas. O estilo e a capacidade podem ter mudado, mas são as mesmas coisas, não é? Isso é como uma âncora. Isso é uma âncora. Você lança uma âncora e está tentando mover seu barco. No máximo, ele só pode ir em círculos, não é? Então, estamos tentando puxar a âncora ou cortar a corda que nos prende a âncora para que da próxima vez que ligarmos, ele se vá. Então, todo o sádhana espiritual é baseado nisso, que você deseja se libertar. Livre não significa que você precise esquecer, mas precisa se libertar da memória que o governa. E a memória não está apenas na sua mente, cada célula do seu corpo carrega memória. Isso é muito claro para nós, através da ciência genética e outras coisas. Você está carregando a memória de seus antepassados e ainda está se comportando como eles. Você ainda tem um nariz parecido com o deles. Veja isso. A menos que você tenha feito uma cirurgia de nariz recentemente. Sim. Existem muitos, muitos símbolos ou existem muitos aspectos no corpo que claramente dizem que a memória dessas 84 criações ainda está presente em seu corpo, está presente em todos os átomos da existência. Então, o que você está tentando limpar é... Você deseja limpar isso da memória porque essa memória o prende. Essa memória dá a você uma sensação de pertencimento ao mesmo tempo em que ela o prende, ela não deixa você ir. Então, quando você pratica sadhana, está tentando cortar tudo, porque sem cortar isso, sem cortar sua âncora, você não vai seguir em frente. Então, por que essa memória está me impedindo? É essa memória que deu integridade e estabilidade ao seu corpo e à estrutura de quem você é agora mesmo. Sem isso, sem essa memória, esse corpo não poderia ser criado. Sem a memória de um animal unicelular dentro de você, sem toda essa informação sendo transportada pelo processo evolutivo e você sentado aqui, sem essa memória, esse corpo não pode ser estruturado e mantido unido. Então, a memória não é sua inimiga, é apenas que você não sabe como mantê-la. Você está dentro dela. Esse é o problema. Você está dentro dela. Agora, você quer sair disso. Você quer fazer uso da memória, mas você quer. Mas você não quer ser usado pela sua memória. Isso é sadhana espiritual. Você quer ter um futuro que seja diferente do seu passado. Essa é uma escolha muito inteligente que uma pessoa tem que fazer. Você quer ter tudo ou você quer se tornar tudo? Se você tentar ter tudo, você morrerá como uma velha ou um velho frustrado. Não há dúvidas sobre isso. Se você tem alguma dúvida, tente mais uma vida. Se você tiver dúvidas, experimente. Afinal, qual é o problema? Existem muitas vidas. Você acredita em muitas vidas? Então, qual é o problema? Você pode tentar e desperdiçar mais uma. Tente ter tudo e você verá que você apenas morrerá como uma pessoa frustrada no final de sua vida. Portanto, essa foi uma escolha inteligente que Irade fez em vez de ter tudo, tornar-se tudo. Esta é uma possibilidade. Este é um estado abençoado. Isto é algo que todo ser humano é capaz de fazer. Na verdade, seu anseio é de se tornar tudo. Sua mente interpretou isso equivocadamente como uma tentativa de ter tudo. Uma vez que você se torna escravo do processo de pensamento lógico, esse anseio de se tornar tudo passa a ser mal interpretado como o desejo de ter tudo, de possuir tudo. se as pessoas não se deixam absorver pela bem-aventurança desta existência, mas, ao contrário, escolhem estar no turbilhão das suas próprias existências psicológicas, se essa é a escolha que fazem e ainda têm a ousadia de acreditar que são inteligentes. de que adianta fazer um investimento que não compensa? Você faz um investimento que não rende nada e você continua alegando que é um grande investimento. Qual é a utilidade? Se você cair assim, a vida se torna de um jeito. Se você cair assim, ela se torna de outro jeito. É exatamente como uma moeda. Se você jogá-la, inicialmente, ela... ela cambaleia para todo lado. Enquanto ela gira, você vê em relances um lado e o outro. Isso é o que acontece quando você é jovem, porque você ainda vai cair, seja para um lado ou para o outro. Portanto, você ainda está cambaleando um instante de felicidade, um instante de êxtase, um instante de sofrimento, um instante de tudo. Mas agora, se você não se tornar consciente e cair do lado certo, então você poderá facilmente cair para o lado do sofrimento. Ou você poderá cambalear para sempre e permanecer um adolescente para o resto de sua vida. permanecer na adolescência não significa não significa que você foi abençoado com a mocidade para o resto de sua vida. Significa apenas que você permanecerá semidesenvolvido para sempre para se tornar uma fonte constante de bem-aventurança para ele mesmo e para tudo à sua volta. Se ele não escolher se tornar assim, ou ele cairá em depressão, ou ele continuará sendo uma vida imatura para sempre. e quando a morte vier, ainda cambaleando, confuso, que antes de a vida começar, ela acabou. Se você já presenciou pessoas morrendo, eu diria que 90% das pessoas não morrem radiantes, nem mesmo infelizes. Elas simplesmente morrem perplexas, seus rostos têm uma expressão de perplexidade porque quando chega o último momento, de repente, elas percebem que nunca viveram. Elas cambalearam o tempo todo. Aqueles que mergulharam em profunda depressão durante a vida toda, eles morrerão infelizes. É um tipo de estado já consolidado. Aqueles que são radiantes, não há nada a dizer sobre eles, mas os demais ficam simplesmente perplexos porque eles passam a vida inteira dentro de sua cabeça e quando chega o momento da morte, não é mais um processo psicológico, é para valer, acredite. Não é apenas a morte que é real, a vida também é real. mas é preciso ter a certeza da morte. A morte é absoluta. A vida parece ser relativa, mas ela não é. A vida e a experiência de vida para a maioria das pessoas parecem ser relativas, mas a morte é absoluta. a certeza da morte é necessária para acordar as pessoas. Só um pouco tarde demais. É bom, mas só um pouco tarde demais. você poderia fazer isso hoje, sabe, apenas se por acaso você morrer amanhã. Verdade? Se por acaso você morrer amanhã, é melhor que você acorde hoje, não é? suponha que você sobreviveu hoje. Pelo menos faça isso amanhã, por favor. Porque a essência da sua existência é a escolha. Se você não exercer essa escolha, então você nunca se estabelecerá como um ser humano. Você continuará sendo apenas mais uma criatura que ainda não foi concebida, que ainda está para ser formada. Não, não, não é nada disso. Devido às lutas e desafios pelos quais as mulheres passaram, uma certa quantidade de liberdade física foi conquistada. Você está jogando isso fora com a pornografia. Isso significa que você é de qualquer maneira um objeto. Certo? Se você quer se tornar um ser, você deve protestar contra isso. Não nas ruas. Onde quer que você veja isso, você deve parar imediatamente. você deve entender que isso não se trata da alegria de alguém, do prazer de alguém, do prazer de alguém. Trata-se de objetificar uma mulher, transformar você em coisa. Se as mulheres não levarem isso a sério, isso não está tão presente na cabeça dos homens ainda. A menos que eles evoluam, a menos que eles evoluam, sim. E, especialmente, eu conheci centenas deles que desde cedo se envolveram nessas coisas e como se tornaram distorcidos e como sofrem dentro deles mesmos. Amanhã, para ter relações significativas com as pessoas ao seu redor. Eles se tornaram tão doentes. Eu nem quero dizer essas coisas na frente de vocês. O tipo de coisas que eles me contaram, o que eles passam, porque se viciaram nisso quando ainda eram muito jovens. Então, como eu me livro disso? Você deve entender isso. Como eu disse, a natureza liberou você de certas amarras pensando que você era uma vida consciente, que faria tudo conscientemente. Isso não significa que você deveria estar fazendo apenas isso o tempo todo. Atividade reprodutiva. Então, não é sobre prazer. não é sobre alegria, não é sobre amor. É apenas uma compulsividade. Se você não entende, compulsividade é escravidão. Então, o que fazer com você? Olá? Você não entende que compulsividade é escravidão? A consciência é a única libertação que temos. o tempo que o tempo e Obrigado.